Só uma lenda consegue ser ídolo de dois rivais, passar da barreira da rivalidade, irmão Zagalo Eterno tem 13 letras, pois a gente não tá com o Pelé lá no céu Ele que nasceu em 1931 em Alagoas e logo no primeiro ano de vida já veio para o Rio de Janeiro E faleceu ontem em 6 de 1 de 2024, agora corrigindo né, ontem eu botei errado Como jogador do Flamengo, ele fez parte do time máximo que conquistou o tristadual, 53, 54 e 1955 Ainda como jogador do Flamengo, foi convocado para a Seleção Brasileira de 1958 E conquistaram o primeiro título mundial pela Seleção Brasileira e ele foi um dos principais jogadores Como jogador do Flamengo, teve 218 partidas, 28 gols marcados e 12 títulos com manto sagrado Já como treinador do mais querido, teve 284 partidas e 8 títulos conquistados com o Flamengo Já pela Seleção Brasileira, ele é tetracampeão mundial 1958 como jogador, 1962 como jogador, 1970 já como treinador e 1994 como auxiliar técnico Descanse em paz, um dos maiores, se não o maior, entre jogador e treinador da história do futebol brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo, 1931-2024 Que Deus o tenha e possa confortar a sua família Essa bela homenagem do Flamengo Lado para você Essa bela homenagem do Flamengo Lado para você Obrigado.